Vou falar para você por que eu não utilizo mais Macintosh. Eu usei Macintosh durante seis anos. Eu, na verdade, tinha comprado um iMac usado. E durante esses seis anos eu fui muito feliz. Mas a Apple está pisando na bola. As máquinas da Apple sempre foram umas máquinas excelentes. E sempre vieram com tudo que a gente precisa para poder trabalhar com os micros. É uma máquina muito segura. O sistema operacional é totalmente construído e escrito para trabalhar com o hardware da Apple. Mas, com o tempo, a Apple tem feito algumas coisinhas que são muito péssimas. Primeiro que a Apple tem feito máquinas mais baratas. Quer dizer, mais baratas em termos também, né? Porque nenhuma máquina da Apple realmente é barata. Então, ela tem feito máquinas um pouco mais em conta para as pessoas para conquistar um público novo. Só que essas máquinas que são um pouquinho mais em conta, que são mais baratas, elas têm uma grande desvantagem. É que elas não são tão boas como as máquinas mais caras. É lógico que máquinas mais caras têm a tendência de serem bem melhores, né? Mas, acontece que, por exemplo, para quem gosta de trabalhar com produção de multimídia, como é o meu caso, quando você compra um Mac mais barato, um iMac mais barato, tipo aqueles que são próprios para estudantes, essas coisas, o que acontece é que é o seguinte, que eles vêm com umas placas de vídeo muito vagabundas. Eu acho vagabunda pelo padrão da Apple. E, quando você tenta editar um vídeo, a qualidade do vídeo é muito ruim. Você nota que ela não tem qualidade, não dá para você mexer legal com o vídeo. Além do mais, quando começaram a fazer esses iMac mais fino, eles retiraram um montão de coisa do micro. Por exemplo, retiraram o drive de CD-ROM. Aí, muita gente fala assim, é, drive de CD-ROM é uma coisa que está ultrapassada. Não, não é, não. Não está tão ultrapassada assim. Drive de CD-ROM ainda é muito utilizado. Eu ainda utilizo muito o drive de CD-ROM. Eu gosto de gravar minhas coisinhas nos DVDs, nos CDs. Fazer backup de imagens, fazer backup de vídeos, essas coisinhas. Além de usar os pendrives também. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo máquinas mais finas e retirando um montão de coisinhas do aparelho. Quer dizer, você continua pagando um absurdo para você comprar uma máquina boa. Então, para você começar a pensar, trabalhar com multimídia, numa máquina da Apple, você não gasta, na data de hoje, que é julho de 2017, menos de 12 mil reais. Aí você tem uma máquina com algumas entradinhas USB, um teclado, para mim, esse teclado do Bluetooth é uma porcaria, não presta para nada, porque eu acho que ele tem um certo atraso. Eu acho que essa tecnologia de Bluetooth, teclado e Bluetooth, não está com nada. Aquele mouse também, Bluetooth também, não está com nada. Também eu prefiro muito mais mouse com fio e teclado com fio. Então, você paga uma fortuna por um hardware, que na verdade é uma coisa mínima, é um monitor, teclado e mouse. Mesmo que ele tenha uma construção excelente, mas eu acho que é muita coisa para você pagar no hardware desse. E a outra coisa também é que os softwares que você tem que utilizar, no caso, para utilizar um iMac, para você mexer com o vídeo, você teria que usar um... comprar um Adobe CSS, seja o 6, seja o 5, ou então comprar o iMovie. No iMovie não, o Final Cut, você teria que comprar o Final Cut, que é caro. Para trabalhar com música, você utilizaria um programa, se você for utilizar o Logic da própria Apple, um programa também que é caríssimo. Então, eu deixei de utilizar a Apple por causa disso e estou utilizando um software alternativo, que é o GNU Linux, no caso, o Ubuntu Studio, que vem com todos os programas que eu preciso, já vem instalado no sistema operacional, eu consigo fazer tudo o que eu quero com o dinheiro que eu gostaria, que eu gastaria, com o dinheiro que eu gastaria no iMac, eu montei uma puta de uma máquina excelente e estou conseguindo fazer tudo com software livre. Eu uso o Cadernive para editar vídeo, o OpenShot, eu utilizo o Ardor para trabalhar com música, ou o Audacity, eu utilizo o GIMP, o Inkscape para mexer com imagens e estou muito contente com o GNU Linux. Eu gosto muito dos Macintosh, eles têm um design bonito e o próprio Mac OS também é muito bem construído e como ele é construído para aquela arquitetura de hardware, ele trabalha excelentemente, é difícil um programa travar no Mac OS e quando ele trava, o sistema todo não trava, mas também o próprio Linux também tem essa vantagem, dificilmente o Linux trava e na verdade o Linux é distribuído sobre a licença GNU, é open source, ou seja, é livre. Quer dizer, você utiliza o programa e se você quiser, você colabora financeiramente com ele ou colabora reportando bugs, essas coisinhas. Então a gente tem que dar um desconto porque não é como um sistema proprietário ou como um programa proprietário onde as pessoas são pagas para desenvolver aquele programa, mas eu estou muito satisfeito com ele e talvez um dia eu até utilize novamente o Macintosh, mas uma coisa eu decidi, eu jamais deixarei de utilizar o GNU Linux, o GNU Linux como o meu SEO principal, o Mac é muito bom, mas infelizmente ele é muito caro e não dá para continuar a utilizar. Se um dia a mentalidade da Apple no Brasil mudar e abaixarem os preços, talvez eu compre. Quero comprar zerado dessa vez, eu não quero comprar mais um iMac usado. Tá bom? Então essa é a minha opinião sobre as máquinas da Apple. Gosto muito, mas acho que os preços são muito abusivos e não compensa para mim. Tá bom? Então uma frase para você, seja livre, use GNU Linux.